Com uma notícia falando aqui a respeito de uma advogada que morreu durante um voo vindo dos Estados Unidos, na verdade um voo que estava indo para os Estados Unidos. A advogada brasileira morreu após sofrer uma parada cardíaca, essa é a informação que chega a respeito dessa brasileira de 32 anos. Ela morreu após sofrer uma parada cardíaca em um voo que saiu do Rio de Janeiro com destino ao Texas. Sarah Silva Raimundo passou mal durante a viagem, recebeu massagem cardíaca de um passageiro, mas continuou desacordada. Ela teve a morte declarada em um hospital em Louisiana, para onde foi encaminhada após o pouso de emergência. A família tenta arrecadar R$ 190 mil para trazer o corpo de Sarah de volta ao Brasil. Segundo o sócio dela, nas redes sociais, o Gilmar Bueno, ele escreveu a Sarah foi levada para um hospital de emergência mais próximo do aeroporto, lá foi atendida, fizeram exames, mas ela infelizmente faleceu. Sarah é uma das fundadoras de uma empresa que ajuda consumidores da classe C, D e E a resolverem problemas jurídicos com empresas prestadoras de serviço de forma gratuita. É a única instância que é o nome da empresa que ela atuava. Ela viajava para os Estados Unidos para participar de um evento como ouvinte. O voo dela posaria em Houston para fazer uma escala com destino a São Francisco. E a família dela agora tenta de qualquer maneira trazer o corpo para o Brasil para que ela seja enterrada aqui. Estão até pedindo doações para quem quiser ajudar as doações que estão sendo encaminhadas. A irmã dela, para quem quiser, inclusive está na página do UOL, o e-mail da irmã que está recebendo transações bancárias para quem quer ajudar a família da advogada, que infelizmente passou mal durante a viagem para os Estados Unidos. E aí